E diretamente do Líbano, a Sabrina nem imaginava que ia ser surpreendida pelo seu namorado Tudanagli. É, foi a vez da nossa japonesa ganhar uma pausa para o amor. Ela nem sonhava que eu tô com a passagem comprada para o Líbano e tô indo direto pra lá pra fazer uma pausa para o amor. Eu não pensei muito nesse detalhe do presente. Acho que a minha presença aqui, de certa forma, é um grande presente pra ela, não é verdade? Ela tá se achando. É, tá tudo fechado. Fechado, fechado, fechado. Vamos continuar o nosso dia aqui luxuoso em Beirute. Mostrar pra vocês todo o luxo do Líbano. Como que abre essa porta? Gente, é um reconhecido nosso, né? Não vou invadir um barco não, né? Esse barco aqui. Tem alguém aqui dentro? Oi, olá. Ó, você aperta um botão e ela abre sozinha, ó. Olha só, gente, é uma sala gigantesca aqui. É maior que a sala de muita casa. Aqui tem um sofá gigantesco. Olha o tamanho da TV, armários. Gente, tem uma mesa aqui, ó, pra um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lugares. Tá? Mais armário, mais uma copa aqui. Aqui, nesse ate, tem sete suítes. Vamos ver o que tem nesse ate. Gente, mostra isso aqui. Olha esse controle de videogame. Eu já sei que a Sabrina tá gravando uma matéria. Mas ela tá gravando aqui. Ela tá gravando perto daqui. É na Marina. Na Marina. Tá gravando com barcos luxuosos, hotel luxuoso e tudo mais. E aí, meu amigo, você tá com quem? Rodrigo Capela. Não, a gente tem que pensar numa surpresa. Eu quero chegar em grande estilo, entendeu? Você tá com o quê? Você tá comigo ou não tá? É, Capela, mas você já chegou me buscando no aeroporto numa lambreta. Eu não tive tempo. Me levou numas lojas fechadas pra comprar presente. Aliás, eu não consegui comprar presente. É que eu não tive tempo, cara. Eu tava cansado, acabei dormindo. Mas, ó, presta atenção. Dessa vez eu preparei uma surpresa. A gente tá indo pra onde? Pra uma marina. O que você acha que eu preparei pra você? Um barco. Um barco, moleque. Vou chegar no bom estilo Titanic. É isso aí. Tá, a gente vai chegar no estilo Titanic. Eu já mandei comprar flores, tem champanhe. Tem tudo pra você. Vai ser um momento incrível que eu tenho certeza que você não vai esquecer jamais. E ela não desconfia de nada. Ela não, porque ela tá gravando. Ótimo. Ela não sabe que você tá aqui. Boa, então vambora. Vambora? Vamos agora. Fechado. A gente vai perdê-la de novo. Vambora. Tchau. Gente, olha o tamanho dessa sala. É impressionante. Quando tiver cozinha. Às vezes tem comida. Se não tiver comida, não precisa mostrar, não. Fica aí. Olha o tamanho dessa cozinha, gente. Mas vamos subir. Aproveitar que tá um solzinho bonito. Um tempo bonito lá em cima. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. E aí, Capela, qual iate que a gente vai pegar por aí? Qual o quê? Iate. A gente tá no Iate Club. Então, é quase isso. Eu arrumei esse barco aqui. Você arrumou esse teco-teco aí? É um barco. Não reclama que tá bom demais. Vem cá. Vambora. Eu não tenho muita prática nesse tipo de coisa. Agora eu vou abrir o meu coração em rede nacional. Eu tô com vergonha, cara. Você nunca fez isso? Não. Não? Eu vou parar o programa dela, que eu nunca participei, entendeu? Na verdade, eu nem fui convidado pra estar aqui. Tipo, você tá entrando já chutando as cadeiras. Exatamente. Você tá nervoso, cara? Tô nervoso, cara. Cadê ela? Gente, é muito grande aqui. Tem mais uma direção, mas qual direção que funciona? Qual direção que funciona? Essa aqui também funciona, ó. Eu acho que as duas, quando você quiser ir com essa, você vai com essa. Quando você quiser ir com a outra, você vai com a outra. Aí aqui tem mais um lounge. Aqui fora, aqui nessa parte. Como é que ela é com surpresa, assim? Ela recebe bem surpresa. Porque a Sabrina adora fazer surpresa pros outros. Pausa com amor aqui. É, não sei o que ali. Ela já emocionou muita gente nessa jogada toda, né? Eu acho que ela merece. Mas eu não sei o que esperar, sinceramente. Gente, é muito grande. É muito, muito grande. Quando você quiser sair com seu pequenininho, você vai com esse aqui, ó. Pequenininho. Chegou a hora de surpreender Sabrina Sato. E, claro, ajudar o Duda a fazer a tão esperada pausa para o amor. Bom, eu quero só ver a cara da japa. Muita atenção em cada detalhe. Quanto que custa um brinquedinho desse? Quantos vocês acham que custa? Meu amor! Olha só. Ei! Meu amor! Quem é que tá me chamando ali? Ei! Ei! Duda! Meu amor! Sabina! Ei! Meu amor! Quem que tá fazendo aí com esse... Sabina, isso daqui é... Sabe o que que é? É o pausa para o amor, Sabina! Eu vou aí, eu vou aí! Vem, vem cá! Eu vou aí! Eu vou aí! Que não pode beijar muito e abraçar! A gente pode! A gente tá apaixonado, eu vim daqui do Brasil pra cá! Deus, amor, você pode tudo! Você pode tudo, meu Deus! Eu sei que a gente tá estragando tua gravação! E você tá no meio da gravação! Mas assim, a gente não podia deixar de fazer isso por você! Você faz isso por muita gente! Muita gente, a gente não podia... Agora é a sua vez! Eu não sei o que falar, na verdade... Ó, deixa eu te falar uma coisa! Fala! Por que que viveram com esse barquinho? Eu tentei arrumar um desse! Foi o melhor que a gente conseguiu! Mas foi de coração, entendeu? Você não sabe o que a gente passou pra chegar aqui! Não, a capela foi muito parceiro! Mas peraí, deixa eu falar! Isso aqui é uma declaração de amor! Você fica quieto e escuta, tá bom? Eu não sei o que falar! Eu tô nervoso, eu tô acelerado aqui! Eu nunca fiz isso na minha vida, mas você merece! Porque tudo que a gente viveu até agora foi muito importante pra mim! Tudo que aconteceu entre a gente foi muito intenso, foi muito verdadeiro! Você é uma mulher maravilhosa, você é super transparente, super atenciosa! Eu tô nervoso aqui! Amor, é... Eu te amo muito, muito, muito! E você declara seu amor pra mim todos os dias na minha vida! E eu amo com você do jeitinho que você é! E eu sei o tanto que você se esforçou pra estar aqui hoje! Eu sei tudo que você largou e deixou, assim, até lá em São Paulo pra você tá aqui no Líbano comigo! Hoje eu tô muito feliz, muito, 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 muito! E eu também, pra mim também é muito difícil, porque eu sei que eu... Eu gosto de estar brincando, eu brinco muito! Mas, assim, pra falar sério, eu tenho vergonha! Não, eu tentei, eu tentei fazer uma cola, eu escrevi algumas coisas no meu celular pra me ajudar a fazer uma linha de raciocínio, mas eu me perdi totalmente, me enrolei totalmente! Mas eu posso falar uma coisa, Capela? O Duda tá realmente muito nervoso! Ele tá nervoso, tá com vergonha! Ele tá ansioso, ele tá acelerado! Ele tá gritando, ele... Cala a boca! O Duda é a pessoa... Não, eu só aprendi com você! Você é a pessoa mais calma que eu conheço na face da terra! E eu vi que você tá nervoso, tá até suando! Eu tô suando aqui! Mas eu posso te falar, você não sabe o que a gente passou pra chegar até aqui, Sabrina! Deu tudo errado, deu tudo errado! Era pra eu ter arrumado um carro de luxo pra ir buscar ele no aeroporto, não consegui! Capela foi me buscar de lambrenta no aeroporto, a gente foi comprar presente pra você, tava tudo fechado, porque era domingo, era um pequeno detalhe que a gente não se topou! Tudo deu errado, menos o amor de vocês! Meu amor! Ó, é o seguinte, eu quero convidar você agora pra ir no quarto! Vem, meu amor! Vem! Vem aqui! Meu amor! Vem, meu amor! Vem! Você esqueceu seu sapato! Por que que a pessoa precisa esquecer seu sapato desse jeito? Porque o seu sapato é alto! Você achou a mesma coisa que eu tinha achado? Eu não! Achou o quê? Nada! Nada! Ele tava achando que você ia fazer o que você é, achou que você ajoelhou por outro motivo! Nós vamos conhecer agora uma suíte de alta tecnologia localizada no Yacht Club de Beirute! Olha, pode reparar que é super minimalista, só que aqui, ó, nessa bancada aqui de madeira, você tá vendo essa bancada aqui linda? Aí você faz isso aqui, ó, sai uma luminária, entendeu? Essa parede aqui toda branca que você tá vendo, tá vendo, ó, essa parede toda branca? São armários, ó, são armários, ó, ó, vários armários! Ó, olha só, uma lavadora de roupa, um micro-ondas! É, uma lavadora, um micro-ondas, é uma cozinha aqui toda equipada, isso aqui é uma cozinha! Você tá vendo isso aqui, ó, é um computador com tudo que tem um apartamento! Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o vaso sanitário! Vocês não têm noção do vaso, Sônia? Nossa, parece que o nosso amigo descobriu mais uma coisa! Ô, Didi! Olha só que... Caiu um fogão elétrico! Ai, Capela! Não, por favor, gente, vocês em casa, eu vou pro replay dessa cena! Isso aqui é assim, ó, essa pia é assim, ó, tá vendo que não é uma bancada? Sabe o que é isso? É pra quem é bagunceiro! Isso aqui é pra vida moderna, pra quem tem vida corrida! Ó, é o novo luxo, minimalista! Aqui, ó, luxo tecnológico! Tá aqui a bancada, você faz assim, ó, você tem uma cozinha, entendeu? Fogão, pia, tudo direitinho! Ó, olha, isso aqui é a maior invenção da humanidade, que é a máquina de lavar louça! Ah, não, é um forno! É porque é o que eu mais gosto dos eletrodomésticos, é a máquina de lavar louça! Aqui é mais armário, ó, gente! Aqui é a máquina de lavar louça, entendeu? Ó! É porque tá embaixo da... É, realmente! Agora, meu amor, vem aqui, ó! Agora, esse closet aqui é muito legal! Entra ali, Capela, pra você ver! Entra aqui! Vai lá no seu lugar! Ai, Capela, volta pro armário! Mostra o... Ah, ó que lado, ó! Ó aqui, ó! Aqui tem duas gravetas! Vamos ficar um profissional as duas, né? Galera! Galera! Eu podia ter um botãozinho pra entrar na aula! Acho que fechou aqui sem querer! Deixa ele trancado! Eu tô tentando abrir! Pessoal! Eu tô tentando abrir! Fechou sem querer! Tô tentando! Tô tentando abrir! Pera aí, rapidinho! Galera! Galera! Abriu! Abriu! Tinha agarrado! Tinha fechado aqui sem querer! Não, claro que não! A gente já mais fez isso! Não, não foi sem querer, não! Gente, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês! O quê? Vamos ver! Aqui no banheiro! Banheiro? Vem, Capela! Vem, gente! Você pode escolher qualquer lugar e você vai escolher o banheiro! Isso aqui, ó! O que é isso? Ó, tem um ímã! Isso é um HD externo? É um controle remoto! Esse controle remoto faz o quê, ó? Oi! Hello, privada! Hi, privada! Hello, Sabrina! E ela fala quando ela quiser fazer, ó, os dois juntos! Ó, isso aí é resolver grande parte dos nossos atritos domésticos, né? Ó, os dois juntos! Agora eu quero só um! Esse aqui lava, esse seca, tem tudo, tudo, tudo! É uma privada inteligente! Esse aqui fica quentinho! Você gostou, meu amor? Muito bom! Agora a descarga tem que apertar aqui! É uma dessas que eu quero na minha casa, tá, meu amor? Na nossa casa nova! É, pra quem já te deu um esquecedor, né? De presente do dia dos namorados! Foi do dia dos namorados! Agora é o seguinte, eu quero saber o seguinte... Seu venenoso! Mostra aí a Fabiola Riper e o Gortino falando o presente que eu ganhei do Duda! Não, oquecedor de dia dos namorados dá no outro dia, oquecedor, não de dia dos namorados! Você tá dando mal pão de vaca, pô! Duda! É, Gi? Você deu um letro doméstico pra tua namorada, uma mulher como essa aí... O negócio é o seguinte, eu vou mandar uma grana pra você, tá? Tá! Pra você! Pra comprar uma panela de pressão da próxima vez! Pra comprar uma panela de pressão da próxima vez! Mandar uma pulseirinha pra ela, Sabrina, não! Eu não vou fazer a surpresa pra você, falar a surpresa pra você, dentro do banheiro! Então vamos sair do banheiro! Se esse for problema, vou fazer o banheiro! Esse é o momento! Bonito aqui, né? Gente, é muito lindo aqui! Peraí, você ouviu? Eu ouviu um barulho! Peraí! Ah, capelinha! Mexi, capelar! Vem agora que eu vou fazer uma surpresa! Olha aqui, do dia! Você precisou capela, meu amor? Não, meu amor, ele só foi buscar o champanhe! Capela é o fiel escudeiro, o casal! Ah, ele tá te ajudando? Ai, ai! Você contratou ele pra ser seu secretário? Te amo! Ó, o nosso amor! Pra sempre! Pra sempre mesmo! Nós três! Ó, capela! Obrigado, cara! Tchau! Tchau, capela! Chama ele, gente! Ô, galera! Tendo mesmo! Não, levam ele! Fala, meu amor! Logo! Mas o que a expectativa toda é essa? Só uma surpresa! Eu tô esperando até agora! É verdade, meu amor! A gente já tá na nossa surpresa! Esse quarto aqui é a nossa surpresa! A gente vai passar a noite aqui! Obrigada, meu amor! Você fez tanto drama! Achei que você ia pedir casamento, alguma coisa assim! Não, mas esse tipo de coisa não se fala também, entendeu? Eu até ia, mas aí você ficou com a expectativa, mas é melhor aguardar. Muito obrigada! Não, é! É porque fez muita pausa dramática! Que eu conto! Eu não vou contar isso agora! Hã? Eu não vou contar isso! Não vai contar o quê? Não, eu não vou contar isso agora, gente! Não vai contar o quê? Agora fala! Não, eu não vou contar isso agora! Como não vai contar isso agora? Agora sem contar! Eu não vou contar agora que você falou que a gente vai dormir aqui nessa suíte! Essa noite tem que ser romântica! Eu não posso te contar! Espera aí, meu amor! É que eu não tomei na barriga! Eu comi muito frio! Agora foi você que me deu um sujo!